Oi, gente querida, vamos orar juntos? O texto que eu gostaria de meditar com vocês hoje, para depois estarmos orando, é o texto de Abacuque, capítulo 2, a partir do versículo 1. Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza, e vigiarei para ver o que o meu Deus me dirá, e que resposta eu terei a minha queixa. O Senhor me respondeu e disse, escreve a visão, grava-a sobre tábuas, para que a possa ler, até quem passa correndo, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim, e não falhará. Se tardar, esperam, porque certamente virá, não tardará. Olha, o contexto aqui da nossa história, há duas possibilidades, né? De Abacuque estar escrevendo um pouco antes dos assírios atacarem Israel, né? Mas há uma outra possibilidade, que é aquela que eu acredito mais, é que ele teria escrito quando os caldeus, os babilônicos, estavam para invadir Jerusalém na segunda vez. A primeira foi em 605, a segunda em 597. Então, muito provavelmente, é em torno aí do ano de 597 antes de Cristo. Bom, Jerusalém já estava debaixo de muito temor. A ameaça dos babilônios era uma ameaça real. A Babilônia era um império muito poderoso, muito rico. Era praticamente invencível. E o povo que estava lá temia que Nabucodonosor estivesse vindo, dessa vez, para destruir a cidade, para pilhar, para saquear e para fazer coisas horríveis com o seu povo. Então, o que a gente vê aqui é que o profeta de Deus, quando ele está diante de uma circunstância adversa, ele vai orar. E a primeira lição que eu quero falar aqui para vocês hoje, queridos, que nós estamos vivendo tempos difíceis. Então, esta é uma hora que nós também temos que nos pôr na torre de vigia. E colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Então, notem, queridos, que a oração, ela não deve ser um ato que nós fazemos esporádico. Quando nós estamos passando por algum tipo de problema, por alguma aflição, seja ela pessoal, familiar, profissional ou até nacional, como nós estamos vivendo no Brasil, nós temos que nos colocar na torre de vigia. Precisamos orar e orar muito, queridos, até que Deus responda. Ele diz, eu me colocarei na torre de vigia e colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Até quando nós devemos orar? Até que Deus responda. E Deus ama responder aos seus. Há um texto da palavra que diz que Deus não faz nada sem antes revelar aos seus servos, os profetas. Mas, queridos, se você não buscar a Deus, ele não vai falar com você, né? Então, mesmo um homem de Deus, um profeta como Abacuque, estava aflito. Então, é natural ficarmos aflitos diante de uma circunstância em que nós não sabemos o que vai acontecer. Nós não temos as respostas. Mas, se nós buscarmos a Deus e vigiarmos, essa ideia de vigiar é a ideia de estar muito atento, de estar orando, ouvindo a Deus com o coração aberto para que Ele fale até que Ele responda. Em segundo lugar, Ele diz assim, o Senhor me respondeu. E eu quero dizer para vocês que Deus ainda responde hoje. Eu tenho muitas experiências de respostas de oração. Eu me lembro que, quando nós estávamos procurando um lugar para lugar, nós encontramos o lugar onde nós estamos hoje, mas era muito caro, gente. Era muito caro, era muito mais do que nós podíamos pagar. Então, todo mundo querendo que eu fizesse, o pessoal da minha igreja, eu falei, gente, eu vou orar e vou jejuar durante uma semana. E eu fui para os Estados Unidos, e eu lá, orando e jejuando, eu falei, Senhor, fala comigo. Esse é um passo tão grande, muito maior do que nós podemos dar. mas se o Senhor estiver conosco, vai dar tudo certo. E eu fiz jejum aquela semana inteira. No último dia, eu estava para vir embora, eu liguei a televisão de manhã, num canal evangélico, e eu comecei a ouvir a palavra. E aí o pastor, até foi o Joel Austin, é um pastor americano que eu gosto muito, e ele começou a pregar, e a palavra não tinha nada a ver com aquilo. E de repente ele para, ele olha para a tela, e ele começa a contar o testemunho de um pastor amigo dele, que a igreja estava crescendo muito, e ele buscando a Deus, apareceu um shopping para que ele alugasse. Só que o dinheiro era muito grande, e ele então ofereceu metade, e eles aceitaram, e a igreja dele começou a crescer e tal. Quando ele começou a falar assim, gente, ele virou para a tela e falou, olha, se você é um pastor que está passando pela mesma circunstância, confie em Deus, não tenha medo, dê o passo de fé, que Deus vai te honrar. Eu comecei a chorar, me quebrantar, porque era Deus que estava falando comigo. Quando nós voltamos, gente, eu mandei chamar os advogados, eu falei, olha, eu vou fazer um contrato com vocês, só que a minha proposta é metade do que vocês estão propondo. A advogada levantou, batando a mesa, eu falei, olha, vou dizer uma coisa para a senhora, eu não estou fazendo uma proposta indecente, Deus falou comigo que eu ia fechar pela metade do valor. Pode falar com o dono do imóvel, que ele vai ser muito abençoado. Até os meus queridos da igreja não acreditavam. Mas em três dias nós estávamos assinando o contrato pela metade do valor. Sabe, gente, quando Deus fala, a gente tem que crer. Aqui, Abacuque está dizendo, escreve a visão, grava sobre tábuas para que a possa ler até quem passa correndo. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Às vezes, a visão que Deus nos dá, a resposta que Deus nos dá, ela não é imediata, queridos. É para um tempo mais para frente. Então, a gente tem que escrever a visão para a gente estar sempre olhando para ela. A gente tem que sempre nos lembrar daquilo que foi que Deus nos falou até que Deus concretize. Então, no processo de oração, existe, é ficar engravidado daquela bênção. É você incorporar, é você começar a sonhar, é você escrever, é você olhar e continuar olhando, orando. Enquanto Deus não te respondeu, fique na torre de vigia. Quando Ele te responder, ainda que não se concretize imediatamente, continue crendo, continue esperando, porque vai se cumprir. Como disse aqui, Deus falando para ele, né? E Deus respondeu e diz, escreve a visão, grava-as sobre tábuas para que possa ler até quem passa correndo. Deus queria que Abacuque fizesse um outdoor mesmo, né? Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim, não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá. Não tardará. A vontade de Deus, meu querido, ninguém pode impedir. Nem o inferno, nem Satanás. Nós só precisamos orar até que Deus fale. Quando Ele falar, escreve a visão para que você continue se alimentando da fé até que ela se cumpra, porque na hora certa ela vai se cumprir. Então, meu querido, eu quero orar com você, minha querida. Talvez você esteja esperando uma porta aberta. Talvez você esteja já com uma promessa. Deus já falou com você e ainda não se concretizou. Então, vamos orar juntos. Amém? Vamos orar. Vamos agora nos colocar na torre de vigia. Vamos orar pela nossa vida. Vamos orar pela nossa família. Vamos orar pela nação brasileira. Senhor Deus, eu quero, em nome de Jesus, agora, com os meus irmãos, me colocar na torre de vigia, Senhor. Até que o Senhor fale conosco, Pai, o que vai acontecer com essa nação. Tantas turbulências, Senhor. Tantas turbulências. Nós te pedimos, tem misericórdia, Senhor, da nossa nação. Tem misericórdia, Senhor. Dá-nos a oportunidade de continuar a pregar o teu evangelho com liberdade, Senhor. Eu oro, Pai, para que esta circunstância que veio da pandemia, Senhor, ela não abalhe a nossa nação a ponto de nós sucumbirmos a Deus. Tu podes botar a tua mão, Senhor, e reconstruir tudo, Pai. Tu podes renovar todas as coisas. Senhor, hoje nós estamos aqui para pedir respostas para as nossas questões individuais, mas também para o Brasil, Senhor. Então, eu quero orar por esse irmão, querido, por essa irmã, querida, que está à espera de uma bênção, que está esperando uma resposta, que quer uma direção. Senhor, nós nos colocamos na torre de vidia, aguardando, Senhor, que o Senhor fale conosco. E quando o Senhor falar, ó Deus, ensina-nos a esperar o tempo correto em que a visão e a profecia se cumprirá na nossa vida, Pai. Porque não queremos desistir da bênção, Senhor, porque ela aparenta demorar, Senhor. Queremos ser perseverantes como foi Abacuque, Senhor. Portanto, Senhor, fala conosco, com cada um de nós, ó Deus. Qual é a Tua vontade? E depois que a Tua vontade, Senhor, for decretada para as nossas vidas, queremos escrever a visão, Senhor. Queremos fazer um memorial, ó Pai. Queremos escrever na Bíblia, escrever na nossa agenda, Senhor, para que nós continuemos a crer, a esperar, ó Deus, até que a visão se concretize, Pai. Talvez a oração dos meus irmãos seja por uma cura. Talvez seja, Senhor, pela vida emocional. Ó Deus, talvez a oração deles seja pela vida financeira. Talvez seja na vida emocional, Senhor. Mas, Deus, tudo isso para Ti não é nada, Senhor. Tu és Senhor dos senhores. Nós não queremos desistir, Senhor. Ajuda-nos a ficarmos firmes até o fim. Ajuda esse meu irmãozinho, essa minha irmãzinha. Ó Deus, fortalece-nos, ó Deus, com a visão. Senhor, se tem alguém que não tem respostas ainda, que ele ou que ela fique firme na torre de vigia até que o Senhor responda. E quando responder, Senhor, que nós estejamos firmes, ó Deus, escrevendo a visão, olhando para ela todos os dias, para nunca deixarmos de crer até que ela se concretize, Pai. Porque Tu és fiel. É o Senhor quem promete. Aquilo que o Senhor diz, qual será a Tua vontade, nem o inferno, ninguém pode impedir que aconteça. Porque os planos e a vocação do Senhor são irrevogáveis. Por isso, nós entregamos, Senhor, o nosso caminho ao Senhor. e pedimos que o Senhor nos fortaleça até que a Tua promessa se concretize nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Querido irmão, querido amigo, se você já sabe qual é a resposta de Deus para a Tua vida, espere por ela e continue a crer. Se você não conhece a resposta de Deus, fique na torre de vigia até que Ele te responda. Tá bom? Amo muito vocês. Um beijo no seu coração.